Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. 5 toneladas de entorpecentes. Essa é a quantidade de apreensões feitas só esse ano, nos mais de 700 quilômetros de fronteira seca de Mato Grosso. A quantidade, segundo a Polícia Federal, representa mais de 30% de todo o volume que entrou no país. E esse tráfico, na maioria das vezes, é feito pelas chamadas mulas humanas. Aos 16 anos, ele fumou o primeiro baseado. Anos depois, passou a usar êxtase. E para sustentar o vício, vendia tudo o que tinha, inclusive objetos da casa da família. Quando não tinha mais o que vender, começou a fazer o trabalho de mula. Nunca achei que ia ser pego. Nunca. Era muito tranquilo. Falta fiscalização? Falta e muita. Muita fiscalização mesmo. Até que um dia, foi surpreendido pela polícia. Eu cheguei no lugar que a pessoa estava a pegar a droga, né? E a polícia já estava lá me esperando. E eu fui pego. E eu, como a gente diz, né? Caiu a casa. Foi, acho que o pior dia da minha vida, né? Nunca imaginava. Quem faz isso, nunca imagina que vai ser pego. Assim como ele, são chamados de mulas do tráfico, as pessoas usadas por traficantes para transportar a droga de um estado para outro, ou até mesmo em fronteiras policiadas, mediante pagamento ou coação. Este médico, legista, perito da Secretaria de Segurança Pública, pesquisou por cinco anos o comportamento, o perfil e também as modalidades de transporte da droga nas fronteiras. Um quilo de craque fracionado dá quatro mil pedras, de 240 a 250 miligramos cada pedra. A pedra hoje, no interior, está sendo vendida a cinco reais, que funciona como dose. No Grande Centro, a dez reais. Quatro mil pedras a dez reais são quarenta mil reais. Um quilo de pasta base, três de craque, cada quilo de craque, quarenta mil reais. Um quilo de pasta base, cento e vinte mil reais. Então, pergunto eu para você, precisa-se traçar um perfil? Nosso país tem uma fronteira vulnerável, em que eu presenciei no trabalho de campo, quilômetros e quilômetros, dividindo os nossos países, Brasil e Bolívia, com cercas de arame liso. Mato Grosso tem mais de 700 quilômetros de fronteira seca, o que facilita a entrada de entorpecentes no país pelo estado. Só nos primeiros oito meses deste ano, cinco toneladas foram apreendidas. volume quase igual ao apreendido em todo o ano passado. Dessa quantidade de cinco toneladas de cocaína que a gente aprendeu neste ano, que representa mais de um terço da droga que foi apreendida no país, a grande maioria foi internada no país com a utilização de aeronaves. São os grandes carregamentos que são apreendidos, normalmente que se destinam a estados do sudeste, ou eventualmente até mesmo a Europa. E segundo ele, a droga que é consumida aqui mesmo, em Mato Grosso, chega até os traficantes ou aos usuários, pelas mãos de mulas. É constante sim o emprego de mulas e vem, lamentavelmente, aumentando, inclusive com a grande colaboração de mulheres no transporte desse entorpecente. Nosso entrevistado tem hoje 33 anos e há mais de cinco está em tratamento para se livrar do vício. Atualmente ele trabalha em uma clínica de recuperação e garante que o caminho do tráfico é a pior escolha que alguém poderia fazer. É sair dessa vida, essa vida não leva a nenhum lugar, só para a cadeia e para o caixão. Obrigado. 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 Obrigado.